Olá meus queridos, esse é o canal Vozes Reprogramadoras, eu sou o Juan e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E essa é mais uma reprogramação onde nós analisamos o comportamento e a personalidade de pessoas ou personagens de sucesso desenvolvida para que você tenha a chance de alcançar resultados incríveis nos seus objetivos. Mande sugestões aqui nos comentários. Não é novidade para ninguém que o ator Robert Downey Jr. tem uma personalidade que impõe respeito e admiração, digna de um líder de sucesso. Baseado na personalidade do Robert, esse áudio de reprogramação mental foi criado para que você tenha uma postura semelhante a dele, fazendo com que você seja respeitado por todos e seja capaz de liderar qualquer tipo de pessoa ou equipe. Ouça bastante. E se ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva e se gostar, deixe seu like. Como de costume, vou deixar no comentário fixado a hora exata em que a reprogramação começa. Assim, se for a sua segunda ou demais vezes aqui, pode pular a introdução. As instruções estão na descrição do vídeo. Aproveite! Encontre um lugar onde você possa ficar sozinho, longe de qualquer coisa que possa te atrapalhar, de preferência deitado. Relaxe. Relaxe absolutamente todos os músculos do seu corpo. Comece relaxando os músculos dos pés. Relaxe todos os músculos das suas pernas. Relaxe os músculos do seu abdômen, do seu peito, tronco, pescoço e cabeça. Relaxe todos os músculos dos pés até a cabeça e da cabeça até os pés. Quanto mais relaxado você fica, mais tranquilo você está. E você sente que cada vez mais e mais você vai afundando e se aprofundando nesse relaxamento. E esse relaxamento está cada vez mais profundo. Relaxe. Fique bem tranquilo, bem relaxado. Sinta-se cada vez mais leve. Sinta-se cada vez mais relaxado. Relaxe os músculos dos seus braços e das suas mãos. A partir desse momento é importante que você procure ficar imóvel. Isso vai fazer com que você entre ainda mais nesse relaxamento. Não tem problema se você dormir. Você ainda estará sendo reprogramado. Caso esteja dormindo. Relaxe. Relaxe cada vez mais relaxado. E a partir desse momento você começa a sentir uma mudança na sua postura. Você percebe que a sua postura agora, ela impõe respeito. Você sente que tudo que você fala vai ser ouvido. Tudo que você fala vai ser acatado. Você agora está se sentindo em uma posição de liderança. E essa sensação deve-se à mudança na sua postura. Você está literalmente assumindo uma postura de liderança, uma postura que impõe respeito. Você está totalmente confiante porque você tem certeza que as pessoas vão te ouvir. Você está totalmente confiante porque você tem certeza que as pessoas vão parar para ouvir o que você tem a dizer. Porque agora você tem a facilidade de liderança. Porque agora você tem a facilidade de liderar qualquer tipo de pessoa. Quando você chega, você tem a facilidade de liderança, você tem a facilidade de liderança. Você pode lidar com qualquer personalidade. Você pode lidar com qualquer personalidade. Porque você é um líder. Você é alfa. isso faz de você habilidoso para lidar com qualquer tipo de pessoa, você tem uma personalidade forte, quando você chega, você brilha, a sua postura faz com que você se destaque, você é um destaque, você se destaca pelo seu sucesso e quanto mais sucesso você tem, mais sucesso você atrai, tudo parece conspirar para que você passe por cima de qualquer impecilho, a sua personalidade agora está mudando juntamente com a sua postura, a sua postura, essa sua nova postura faz com que você consiga mudar inúmeros aspectos da sua vida, você está mudando para melhor, cada vez melhor, você é uma pessoa feliz, a sua felicidade contagia todos os outros, e as pessoas gostam de ter você por perto, as pessoas gostam de seguir aquilo que você diz, você agora é uma autoridade, você é uma autoridade no meio das pessoas, quando você fala, todos param para te ouvir, a sua postura, a sua postura te permite liderar qualquer tipo de pessoa, quando você fala, todos prestam atenção, a sua postura impõe respeito, você tem certeza, que todos sabem que todos sabem que você precisa ser respeitado, e isso te deixa cada vez mais autoconfiante, cada vez mais forte, cada vez mais alfa, você está totalmente confiante porque você tem certeza que as pessoas vão te ouvir, as pessoas vão te respeitar, com essa nova postura que você está assumindo agora, você está totalmente confiante porque você tem certeza que as pessoas vão te ouvir, porque agora você é um líder, agora você tem a facilidade de liderar qualquer tipo de pessoa, você pode lidar com qualquer pessoa, você pode lidar com qualquer pessoa, porque você é um líder, você é alfa, isso faz de você habilidoso para lidar com qualquer tipo de pessoa, você pode lidar com qualquer pessoa, você pode lidar com qualquer pessoa, quando você chega, você brilha, a sua postura faz com que você se destaque, você é um destaque, você se destaca pelo seu sucesso, e quanto mais sucesso você tem, mais sucesso você atrai, tudo parece conspirar para que você passe por cima de qualquer impecilho, a sua personalidade agora, a sua personalidade agora, está mudando juntamente com a sua postura, a sua postura, a sua postura, essa sua nova postura, faz com que você consiga mudar em inúmeros aspectos da sua vida, você está mudando para melhor, cada vez melhor, você é uma pessoa feliz, a sua felicidade contagia todos os outros, e as pessoas gostam de ter você por perto, as pessoas gostam de seguir aquilo que você diz, você agora é uma autoridade, você é uma autoridade, você é uma autoridade, no meio das pessoas, quando você fala, todos param para te ouvir, A sua postura te permite liderar qualquer percurso, quando você fala, todos prestam atenção, a sua postura impõe respeito, você tem certeza que todos sabem que você precisa ser respeitado, e isso te deixa cada vez mais autoconfiante, cada vez mais forte, cada vez mais alfa, você está totalmente confiante porque você tem certeza que as pessoas vão te ouvir, as pessoas vão te respeitar com essa nova postura que você está assumindo agora, você está totalmente confiante porque você tem certeza que as pessoas vão parar para ouvir o que você tem a dizer, porque agora você é um líder, agora você tem a facilidade de liderar qualquer tipo de pessoa, você pode lidar com qualquer personalidade, porque você é um líder, você é alfa, isso faz de você habilidoso para lidar com qualquer tipo de pessoa, você tem uma personalidade forte, quando você chega, você brilha, a sua postura faz com que você se destaque, você é um destaque, você se destaca pelo seu sucesso e quanto mais sucesso você tem, mais sucesso você atrai, tudo parece conspirar para que você passe por cima de qualquer impecilho, a sua personalidade, a sua personalidade agora está mudando juntamente com a sua postura, a sua postura, a sua postura, essa sua nova postura faz com que você consiga mudar inúmeros aspectos da sua vida, você está mudando, você está mudando para melhor, cada vez melhor, você é uma pessoa feliz, a sua felicidade contagia todos os outros, e as pessoas gostam de ter você por perto, as pessoas gostam de seguir aquilo que você diz, você agora é uma autoridade, você é uma autoridade, você é uma autoridade no meio das pessoas, quando você fala, todos param para te ouvir, a sua postura, a sua postura te permite liderar qualquer tipo de pessoa, quando você fala, todos prestam atenção, a sua postura impõe respeito, você tem certeza que todos sabem que você precisa ser respeitado, e isso te deixa cada vez mais autoconfiante, cada vez mais forte, cada vez mais alfa, você está totalmente confiante porque você tem certeza que as pessoas vão te ouvir, as pessoas vão te respeitar, com essa nova postura que você está assumindo agora, você está totalmente confiante, porque você tem certeza que as pessoas vão parar para ouvir o que você tem a dizer, porque agora você é um líder, agora você tem a facilidade de liderar qualquer tipo de pessoa, você pode lidar com qualquer tipo de pessoa, porque você é um líder, você é alfa, isso faz de você habilidoso para lidar com qualquer tipo de pessoa, você tem uma pessoa, você tem uma pessoa, você tem uma pessoa, quando você chega, você brilha, a sua postura faz com que você se destaque, você é um destaque, você se destaque, você se destaque pelo seu sucesso, e quanto mais sucesso você tem, mais sucesso você atrai, tudo parece conspirar para que você passe por cima de qualquer impecilho, a sua personalidade agora está lutando juntamente com a sua postura, a sua postura, essa sua nova postura, faz com que você consiga mudar inúmeros aspectos da sua vida, você está mudando para melhor, cada vez melhor, você é uma pessoa, você é uma pessoa feliz, a sua felicidade contagia todos os outros, e as pessoas gostam de ter você por perto, as pessoas gostam de seguir aquilo que você diz, você agora é uma autoridade, você é uma autoridade, no meio das pessoas, a sua postura, 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 impõe respeito, você tem certeza, certeza, que todos sabem que você precisa ser respeitado, e isso te deixa cada vez mais autoconfiante, cada vez mais forte, cada vez mais alfa, você está totalmente confiante, porque você tem certeza, que as pessoas vão te ouvir, as pessoas vão te respeitar, com essa nova postura, que você está assumindo agora, você está totalmente confiante, porque você tem certeza, que as pessoas vão parar, para ouvir o que você tem a dizer, porque agora você é um líder, agora você tem a facilidade, a facilidade de liderar, qualquer tipo de pessoa, você pode lidar com qualquer personalidade, porque você é um líder, você é alfa, isso faz de você, habilidoso para lidar com qualquer tipo de pessoa, você tem uma personalidade forte, quando você chega, você brilha, a sua postura, faz com que você se destaque, você é um destaque, você se destaca pelo seu sucesso, e quanto mais sucesso, e quanto mais sucesso você tem, mais sucesso você atrai, tudo parece conspirar, para que você passe por cima de qualquer impecilho, a sua personalidade agora, está mudando juntamente, com a sua postura, a sua postura, essa sua nova postura, faz com que você você consiga mudar, em inúmeros aspectos da sua vida, você está mudando, para melhor, cada vez melhor, você é uma pessoa feliz, a sua felicidade contagia todos os outros, e as pessoas gostam de ter você por perto, as pessoas gostam, de seguir aquilo que você diz, você agora, é uma autoridade, você é uma autoridade, no meio das pessoas, quando você fala, todos param para te ouvir, a sua postura, é uma postura, em meio, a sua postura, te permite, liderar qualquer tipo de pessoa, quando você fala, todos prestam atenção, a sua postura, impõe respeito, você tem certeza, que todos sabem que você, precisa ser respeitado, e isso te deixa cada vez mais autoconfiante, cada vez mais forte, você está totalmente confiante, porque você tem certeza, que as pessoas vão te ouvir, as pessoas vão te respeitar, com essa nova postura, que você está assumindo agora, você está totalmente confiante, porque você tem certeza, que as pessoas vão parar, para ouvir, o que você tem certeza, que você tem certeza, porque agora você é um líder, agora você tem a facilidade de liderar qualquer tipo de pessoa, você pode lidar com qualquer personalidade, porque você é um líder, você é alfa, isso faz de você habilidoso para lidar com qualquer tipo de pessoa, e você tem certeza, porque, você tem certeza, que a pessoa, você tem certeza, que a pessoa, você tem certeza, que as pessoas, quando você chega, você brilha, a sua postura faz com que você se destaque, você é um destaque, você se destaca pelo seu sucesso, e quanto mais sucesso você tem, mais sucesso você atrai, tudo parece conspirar para que você passe por cima de qualquer imbecil, a sua personalidade agora está mudando juntamente com a sua postura, a sua postura, essa sua nova postura faz com que você consiga mudar inúmeros aspectos da sua vida, você está mudando para melhor, cada vez melhor, você é uma pessoa feliz, a sua felicidade contagia todos os outros e as pessoas gostam de ter você por perto, as pessoas gostam de seguir aquilo que você diz, você agora é uma autoridade, você é uma autoridade no meio das pessoas, quando você fala, todos param para te ouvir, a sua postura te permite liderar qualquer tipo de pessoa, quando você fala, todos prestam atenção, a sua postura impõe respeito, você tem certeza que todos sabem que você precisa ser respeitado, e isso te deixa cada vez mais autoconfiante, cada vez mais forte, cada vez mais alfa, você está totalmente confiante porque você tem certeza que as pessoas vão te ouvir, as pessoas vão te respeitar, com essa nova postura que você está assumindo agora, você está totalmente confiante, você está totalmente confiante, porque você tem certeza que as pessoas vão parar para ouvir o que você tem a dizer, porque agora você é um líder, agora você tem a facilidade de liderar qualquer tipo de pessoa, você pode lidar com qualquer personalidade, você pode lidar com qualquer tipo de pessoa, você tem uma personalidade forte, quando você chega, você brilha, a sua postura faz com que você se destaque, você é um destaque, você se destaque, você se destaque pelo seu sucesso, e quanto mais sucesso você tem, mais sucesso você atrai, tudo parece conspirar para que você passe por cima de qualquer impossível, a sua personalidade agora está mudando juntamente com a sua postura, a sua postura, essa sua nova postura, faz com que você consiga mudar inúmeros aspectos da sua vida, você está mudando para melhor, cada vez melhor, você é uma pessoa feliz, você é uma pessoa feliz, você é uma pessoa feliz, a sua felicidade contagia todos os outros, e as pessoas gostam de ter você por perto, as pessoas gostam de seguir aquilo que você diz, você agora é uma autoridade, você é uma autoridade, no meio das pessoas, a sua postura, quando você fala, todos param para te ouvir, a sua postura te permite liderar qualquer tipo de pessoa, quando você fala, todos prestam atenção, a sua postura impõe respeito, você tem certeza que todos sabem que você precisa ser respeitado, e isso te deixa cada vez mais autoconfiante, cada vez mais forte, cada vez mais alfa. Obrigado. 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 Obrigado.